Música É muito bacana poder envolver futebol e basquete junto. Porque a gente tá acostumado só com, tipo, vai jogar um esporte, mas é só a modalidade. Ou só com o pé, ou só com a mão. Uma hora você tá com o pé, aí você já tem que pensar, nossa, agora é com a mão. Música Eu tenho certeza que alguns exercícios de coordenação que foram passados aqui, já abriu minha mente pra mim dar uma aula hoje. Vai trazer coletividade, ele traz pensamento rápido, reflexo, ele traz trabalho em equipe, que é muito importante. Música Mas eu achei muito interessante porque todo mundo vai querer jogar. Não vai ter uma pessoa que, ah, eu não jogo bem basquete, eu não vou querer jogar, porque é chato. Não, todo mundo vai querer, porque é inclusivo. Mesmo quem é bom no basquete ter que jogar o futebol, eu acho que é bom porque é a parte do incentivo, sabe? Tipo, eu jogo futebol, mas a hora que eu venho pro basquete, eu falo, não, vamos, vamos, você precisa acertar. Porque a pesquete é um time, né? Música A mistura do esporte foi bom porque acho que pra formar um atleta completo. Tenho certeza que com esse raciocínio, essa brincadeira, muitas crianças vão melhorar na escola. É um esporte que te leva novamente a ser criança, né? A não competitividade, a não agressividade, aquela coisa tática. Achei muito legal poder presenciar esse esporte. O fato do professor ter saído de lá e vindo aqui, achei sensacional. E eu achei esporte fantástico, muito inovador, né? Eu acho que eu, por exemplo, vou, no próximo trabalho que eu tiver na faculdade, eu vou apresentar o Fubasquete, porque eu achei muito da hora. Galera, foi uma experiência incrível estar aqui, então você, quando tiver a oportunidade, venha participar também. Jogar o Fubasquete foi uma experiência única e vem você também fazer parte desse time. Fubasquete é tudo, vale a pena, resistência, velocidade, brincadeira, diversão. Bora pra cima, Fubasquete! Fubasquete é tudo, vale a pena, resistência, velocidade, brincadeira, diversão. Fubasquete é tudo, vale a pena, resistência, velocidade, brincadeira, diversão. Fubasquete é tudo, vale a pena, resistência, velocidade, brincadeira, diversão.